E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Mais Fim Bom. Seja pessoal, lançou a ilha nova, a ilha nova, a gente não esperava por isso. Eu não esperava, nossa, meu Deus, eu não sei se alguém esperava por isso, porque eu não, eu não, não esperava. É bem inesperado isso aqui, gente do céu. Ok, vamos hoje aqui nesse vídeo analisar a ilha nova. Eu vou fazer outro vídeo analisando as novas decorações, vou comprar as novas decorações. E no outro vídeo a gente vai tentar fazer, eu vou fazer vídeo da combinação do Gay Job, do Yalstrich. E aí vocês fiquem atentos aqui no canal, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se. E é isso aí, vamos lá. Estamos aqui nessa nova ilha, se chama... Esqueci o nome da ilha. Fronteira de Fogo. Meu Deus, é uma ilha interestelar, acho que é assim que fala. Que vai trazer... Olha aqui, quem tá aqui. E olha quem tá aqui também. Ai, carinha lindo. Esse cara, esse monstro é o favorito, velho. Ok, vamos lá. Eu vou querer fazer planta e água da Carvalho Polvo. Que junto com a Lavareda vai fazer o novo monstro, né? Ok, aparentemente é isso. Vamos tentar fazer o Carvalho Polvo. Tentar não, vai dar o Carvalho Polvo, né? Obviamente. Você tem que ter pelo menos... Ah tá, ok. Vamos alimentar nossos monstros. Três, quatro. Dois, três e quatro. Pronto. Vamos lá. Pronto, já vou avançar. Aqui eu vou fazer isso aqui. Passa pra cá. Beleza. E a gente avança. Vamos ver o som. Como que tá agora. Pronto. 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 Caramba, o som do castelo O som do castelo é muito bom, gente Caraca, arrasaram no som do castelo Deixa eu ver aqui quanto vai demorar pra... Tá, não sei se tem cama suficiente pra outro monstro Não, eu já acabei com as camas Nossa, um dia? Credo Mas beleza, né? Fazer o que? Fazer o que? Vamos tirar aqui Tirar todas essas coisas Que... Deixa eu ver Se tiver aqui uma no meio Deixa eu ver se tem uma no meio Eu vou deixar Hum, tem... Tem essa no meio, eu vou deixar ela Não posso esquecer que eu não posso tirar essa aqui Eu vou deixar também Que, né? Custa dinheiro isso aí Vou comprar diamante Vou deixar como decoração, né? Caraca, gente Eu não esperava nada disso Nada mesmo Eu esperava algo Grande lá na Ilha de Ouro Mas não esperava Vim Ilha Nova Ou os Míticos aqui no Mobile Gostei Gostei Foi uma surpresa mesmo Foi algo grande mesmo Que nem eu tinha dito ontem Mas, ok É... Não sei o que fazer Eu não quero gastar 24 diamantes Pra... Pegreitar o castelo ali Será que eu faço isso? Vou fazer, tá? Pelo vídeo Vamos lá Vai, meu querido Quero só tirar todas essas coisas já Dinheiro indo embora Lá em cima Mas, beleza Tem coisa aqui Que eu não coloquei pra tirar ainda Tá Acho que eu tirei tudo Aparentemente Eu vou avançar aqui Vamos lá Não custa nada 24 diamantes Tchau Tá Eu acho que aumentou Pra pelo menos Deixa eu ver pra quando aumentou 10 Tá Dá pra fazer alguns monstros Vamos ver quais que eu posso fazer Eu posso comprar a lavareda É obrigatório comprar ela Vamos lá Colocar ela aqui Espera Tá Ok Temos 4 monstros Eu já posso fazer Quem aqui Peixãozol Ok Água e fogo Água e fogo Vamos alimentar Até o nível 10 aqui, né? Aqui, ó Conteúdo de Vita Gijob e avestruz Alta voz Monstros míticos disponíveis Para comprar ou criar No nível 9 Decorações desbloqueadas Nível 10 ao 25 Vou salvar esse aqui Essa foto Ok Vamos lá Eu vou fazer o peixãozol Eu vou fazer o peixãozol Água e fogo Antes eu vou alimentar Essa querida No nível 10 Vou fazer o nível 10 10 Ok Pronto Vamos lá É claro Que não vai dar o peixãozol A gente finge Que vai assistir um vídeo Mas não vai Vamos Preguiça de esperar 44 segundos Não, não vou assistir Não vou Pronto Energiza qualquer coisa Aí Agora vamos lá Tentar fazer de novo Não sei se isso é um peixãozol Não, é uma lavareda Tá Pessoal, acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Essa nova ilha, tá? Deu aí pra ver alguns sons Quando eu tiver com ela completa Não sei se eu faço um vídeo Do som inteiro É que também Mas sim Monsters Poké Gamer Também vai fazer, né? Vem por lá, né? Que é mais fácil, ok? Então é isso aí Muito obrigado a todos Que me perguntaram Até aqui Deixa o like Inscreva-se Se não é mais inscrito E Tem mais vídeos